Uma curiosidade pessoal, estava consultando aqui na Gibiteca e como eu falei para vocês, ele está completando 30 anos agora, só que no primeiro aniversário da primeira década da morte do super-homem, convidaram Dan Joggins de novo para narrar novas histórias remetendo a história da morte do super-homem, então 10 anos depois foi lançada uma edição especial que foi publicada aqui no Brasil, já pela Panini Comics em duas partes, Bada Canoa, edições fininhas de aproximadamente 60 páginas e que mostra, há 10 anos um super-homem morria, hoje o mundo relembrará, e essa história, olha a curiosidade pessoal, vamos ver aqui vou começar a ler aqui, alguém leu essa história aqui? Por favor, guardo o comentário de vocês aqui, essa história aqui pessoal, ela conta, olha o time que foi chamado para refazer a história, Dan Joggins, roteiro e desenhos, só que a curiosidade, sabe quem está na arte final? Ninguém mais ninguém menos que B. Sinkevich, e aqui pessoal, eu literalmente, eu gostei demais do que o Sinkevich, ele deu uma upada, literalmente na arte do Dan Joggins, aqui vocês conseguem ver que ele dá toda aquela personalização dele, ele dá a estilizada do traço dele em cima do lápis, né, do grafite do Dan Joggins, então nós temos aqui, meus amigos, essa história, como vocês podem ver, né, essa aqui, ela saiu em 2000, foi publicada em 2003 também aqui no Brasil, papel jornal, né pessoal, ainda antes da era, né, do capadurismo, dos lombadeiros salfados e tudo mais, e era tudo aqui, ainda era um papel jornal, a capa não era capa cartão, era uma capa, gramatura um pouquinho maior, e como eu falei para vocês, a arte do B. Sinkevich está simplesmente, eu falo que ele roubou, literalmente, os desenhos, ele só pegou o posicionamento que o Dan Joggins botou, e eu acho, porque tu não vai dizer nunca que isso aqui é do Dan Joggins, tu vai dizer isso aqui, não, isso aqui é B. Sinkevich mesmo, né, não tem como, é, o traço dele é interessante, né, isso, é, geralmente o arte finalista, ele não deve aparecer, ele deve sempre respeitar, né, uma das regras, vamos dizer assim, respeitar o estilo e o traço do desenhista, né, quem faz, né, e o arte finalista só realmente finaliza, só que quando ele chama determinados artistas, eu acho que eles já esperavam que o Sinkevich fosse fazer isso, então, vamos dizer aqui que essa sobreposição do estilo do arte finalista sobre o lápis é uma boa, é um bom caso aqui a ser estudado aqui, que, em que aconteceu, geralmente quando isso acontece, não fica legal, mas esse aqui, vamos dizer assim, melhorou muito, né, a experiência aqui de você ver, e basicamente aqui, pessoal, nessa história aqui, Planeta Diário, justamente lembrando da morte, né, da década, de 10 anos da morte do super-homem, eles chamam um jornalista novato pra, vamos dizer assim, pra, é, Thay, daqui a pouco eu vou lembrar o sobrenome dele, mas chamam todo mundo da história de Thay, chamam ele pra justamente cobrir, justamente pra ele ser recém-contratado no jornal e não, é, morar, não ser de metrópolis, o próprio Perry Wright, né, o editor, né, clássico, o diretor do, 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 do Planeta Diário, ele joga essa missão pro Thay pra ele falar da visão dele, né, do peso, né, de tudo aquilo que aconteceu no dia, né, da, da importância que isso tem, inclusive, pra, 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 pra cidade, né, o peso que a morte do super-homem teve, e, em paralelo a isso, o Thay, ele, é, tá acontecendo uma história aqui, o Thay, inicialmente, ele, 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 se mostra bastante reticente, né, em investigar a história, vamos saber mais adiante que, literalmente, o passado dele está amarrado também ao evento da morte do super-homem, mas é descoberto também aqui, que, existe um outro vilão que está, literalmente, copiando o, a passagem, né, todo o trajeto pelos Estados Unidos que o Apocalipse cruzou, toda a rota de destruição dele, o Apocalipse, esse monstro, esse vilão, esse ser, né, é, tá refazendo o trajeto e deixando também a marca dele de destruição. Então, tanto o Thay, é, que apesar de estar, é, investigando a, em paralelo também, justamente, essa morte do super-homem, o aniversário da morte dele, quanto o próprio super-homem, né, que, aqui, também, começa a perceber essas coincidências e começa também a traçar, é, fazer a investigação própria dele, pra descobrir o que é que tá acontecendo, quem é esse vilão, né, que está fazendo essa cópia desses crimes. Aqui temos um fato interessante, que o Thay, ele, literalmente, começa a entrevistar várias outras pessoas, né, atreladas, que estavam, ou que viveram, estavam ali naquele dia. Então, ele, obviamente, vai atrás, né, do Clark e da Lois Lane, que já fizeram outras histórias em outros episódios de aniversários, né, o Perry Wright fala isso. Ele entrevista o Gladiador Dourado junto com o Besouro, e o Gladiador Dourado faz questão de dizer, olha, pô, quem foi que, quem batizou a criatura lá de Apocalipse, fui eu. E um fato interessante aqui, ó, que ele fala aqui, cadê, cadê, cadê? É muito interessante, cadê aqui, que ele fala, deixa eu pegar aqui o trecho, cara. Ele diz aqui, que foi ele que, que criou o nome, né, e ele tentou patentear a marca Apocalipse, só que ele fala que uma editora de quadrinhos mudou uma letra na palavra Apocalipse, ou seja, que o Apocalipse é com I, e em inglês é com Y, né, acho que é como se a DC tivesse se apropriado da marca e antes dele fazer isso. Então, ó, e eles retratam, né, para e passo aí através de flashbacks, todo o horror que eles viveram na mão do Apocalipse. E aqui, pessoal, de novo, cara, Bill Sinkiewicz, eu, cara, não é o Don de Ruiz que está desejando aqui, pessoal, com todo respeito. Aqui é o Bill Sinkiewicz, sem tirar nem pôr. Cara, você é brindado nessa história aqui justamente com artes magníficas que nem essa. E ao passo que ele vai entrevistando as pessoas e tudo mais, você vai sabendo o porquê que o Thai, ele tem problemas, porque mostra, como eu falei para vocês, em Coast City, quando a Coast City foi destruída, outras cidades também pereceram, né, com radiação e tudo mais, ou seja, então, foi mais de 7 milhões de pessoas que morreram, bem mais do que isso, né, se levando em consideração metrópoles e as cidades ao redor também que pereceram. Uma dessas pessoas que pereceram, mas por sofrer de problemas mentais e psicológicos e tudo mais, e por ter no super-homem um, vamos dizer assim, como que fosse um anjo da guarda, um herói, né, um mito, quando ele vê o seu mito falecendo, ele não resiste a esse baque aliado a todos os demais problemas e tudo mais, e infelizmente comete suicídio. Foi o que aconteceu com o pai do Thai, e ele meio que transfere essa culpa, essa raiva da morte, né, do pai, para o super-homem, pois ele fala que eu não quero falar da morte do super-homem porque o super-homem voltou da morte, ele não morreu, eu quero falar das pessoas que morreram e não voltaram, das mais de 7 milhões de vítimas, né, da batalha dele contra o apocalipse. Então, eu gostei também dessa pegada que o Dan Jorgens trouxe, né, mais verossímil, né, com capas belíssimas. Isso aqui, rapaz, não tem quanto dizer que isso foi o Dan Jorgens, lamento, Jorgens. Tu pode até assinar, tá aqui, ele até assina, olha, se vocês verem, Jorgens, mas embaixo tá o Sinkervit, meu amigo, não tem como. Escaria Paulo, essa hortipede uma capa dura no formato grande. Cara, concordo, às vezes perdemos a magia da arte detalhada, dependendo do tamanho e dependendo também do material onde ela é impressa, mas aqui, apesar da Panini inicialmente publicar coisas em papel jornal, já era papel jornal, já deu uma qualidade melhor, não era aquele papel jornal dos formatinhos antigos e tudo mais, que envelheciam, né, e absorveu a umidade muito mais. Mas, realmente, e eu acho, pessoal, não sei aí, mas me corrija se eu estiver errado, essa história aqui que eu tô mostrando pra vocês, ela também, tal qual, Funeral para um Amigo e o Superman Além da Morte, eu acho que elas não foram relançadas. O que foi relançado foi, acho que tá até, inclusive, nos dois volumes da Panini e numa compilação da Igomosa, Morte do Super-Homem, todas elas capa dura, a morte emendando já no retorno, mas eu acho que não tem o Funeral para um Amigo e não tem essa edição de 10 anos, né, essa edição especial aqui. Cara, que ela complementa demais a leitura, porque ela mostra muita coisa do que aconteceu no que diz respeito aos policiais, sabe, mostra o repórter tá aí, tal qual meio que Marvel, sabe, tem uma pegada meio Marvel, dele entrevistar as pessoas, e pelo olhar das pessoas normais, ele tentar refazer os passos, né, de tudo que aconteceu ali, remontar o quebra-cabeça da morte, né, do episódio da morte do super-homem. Aí tá aqui mais uma página de Bill C. Cavett pros senhores, meus amigos, os heróis aqui, os fabulosos carregando o caixão do Homem de Aço. Pessoal, aqui ele vai basicamente relembrar muita coisa, e se lembra do vilão que eu falei pra vocês? Na realidade essa história serve pra apresentar um novo vilão, que é o ele se autodeclara, deixa eu até virar aqui na página, tá aqui o vilão, ele se autodeclara como o remanescente. Pessoal, aí eu vou perguntar de novo pra vocês aqui, quem acompanhou mais as histórias do super-homem aí depois disso, quem comprava e era colecionador das vistas mensais e tudo mais, pode me dizer, eu não sei, eu não me recordo do remanescente voltar em outras histórias. Mas aqui, basicamente, ele ameaça a morte, o Ty de morte, né, e o Perry White, mas o super-homem no final das contas consegue desfazer a armadilha feita pelo Ty, e o Ty também, ele tem um ódio, vamos dizer assim, do, de novo aqui pessoal, não, toda, toda página, eu vou fazer esse, vou compartilhar isso aqui com vocês, isso tem que ser compartilhado. Essas páginas inteiras aqui, feitas pelo Jorgens com o Bilsen Kevitt, vale a conferida, viu, realmente merece aqui uma reedição, né, como os bons capadoristas aqui, que estão aqui presentes, que eu sei que vocês são também, gostariam de ver aqui. Então, no final das contas, ele vence o vilão, ele derrota o vilão e o vilão desaparece, né, tão rápido quanto surgiu durante a história. E no final ele fala, né, que, apesar de, e é uma coisa que a história também aborda, é que o próprio super-homem, devido a, ele não tinha, né, na história ele fala que ele tinha retornado à vida e tinha se concentrado, basicamente, em ele recuperar os tempos perdidos e tudo, e tudo mais que ele havia perdido durante a morte dele. E ele não tinha ainda parado para pensar em todas as consequências, né, que o embate dele com o Apocalipse tinham causado no mundo e que talvez existissem mais pessoas como o repórter Thay que o responsabilizassem também, né, por essa onda de morte e destruição. É muito interessante, essa história, ela vale, ela vale ser conferida, merecia uma reedição, hein, pessoal.